Estamos aqui em Paratybe para fazer uma caminhada com o nosso candidato a prefeito, Sérgio Leite. Estamos aqui no nosso bairro para mostrar as nossas propostas, para contar com o apoio de vocês que queremos renovar a Câmara de Vereadores de Paulista. E aí pedimos que vocês nos apoiem nas nossas propostas, nas nossas ideias e contem conosco para um mandato coletivo na Câmara de Vereadores de Paulista. Segue em frente e segura o rojão, como é que não? Eu ponho fé na fé da moça. Estou muito feliz de estar nessa caminhada aqui hoje, no meu bairro, no bairro que eu moro, no bairro de Paratybe, no bairro onde eu conheço as pessoas, onde a gente pode, de uma maneira mais eficaz, mostrar as nossas propostas, mostrar as nossas ideias, dizer porquê Paulista é candidato, dizer porquê Sérgio Leite é candidato. Então, esse é o objetivo principal da nossa campanha. Então, eu quero aqui agradecer a todos vocês por essa caminhada que a gente fez aqui em Paratybe, com alegria, com humildade. E é assim que vamos caminhando até o dia da eleição, até o dia 2, e juntos venceremos. Muito obrigado. Boa Sica no alcance, 12, 111, Sérgio Leite, 12. Aquele que sai da batalha, entra no vutequim, pega uma ceba gelada e agita na mesa, uma baticada. Aquele que manda o pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela ida. Eu acredito é na rapaziada.